Mas, dotada de uma série de habilidades de combate, a Ratazana luta como um nincha. Ela luta boxe, luta corpo a corpo e tem uma mordida poderosa. Os músculos da mandíbula de uma Ratazana conferem a ela uma mordida poderosa para o seu tamanho. Um par de músculos até salta pelo globo ocular, forçando os olhos para fora quando elas roem. Os quatro incisivos são compostos de dentina mole e esmalte resistente. A dentina se desgasta mais rápido que o esmalte, criando uma ponta afiada. Os dentes da Ratazana nunca param de crescer, então a menos que ela rua com frequência, os dentes começam a fazer um espiral, preenchendo toda a boca. Um golpe decisivo leva à vitória. Uma luta acirrada e justa. Mas, Ratazanas contra gatos? A vantagem é dos felinos. Como seus primos, os grandes felinos, o gato doméstico possui inteligência de combate. Rápido e ágil, ele consegue saltar cinco vezes a sua altura. Tem garras afiadas e retráteis perfeitas para agarrar suas presas. E para completar a matança, 30 dentes carniceiros desenvolvidos para comer carne. Os guerreiros se preparam. Atacar apenas um desses assassinos é impensável. E esse bichano tem reforço. Como seus primos, os grandes felinos, os gatos domésticos são assassinos implacáveis. Então, a sorte está contra essa Ratazana. Com um salto e com as garras para fora, a Ratazana faz o bichano recuar. E a Ratazana não para por aí. Ela enfrenta toda a gank. Os gatos vigiam suas presas com descrição. Mas os olhos das Ratazanas ficam na lateral da cabeça. O que lhes confere uma visão periférica fantástica. O bichano encurrala a Ratazana num canto. Parece que o jogo acabou. Não para essa Ratazana insistente. Menos habilidoso e menos coordenado, o bichano joga a toalha. Sua próxima refeição vai sair de uma lata. A Ratazana vai lutar pela dela.